E nesta tarde, um incêndio foi registrado em um estabelecimento na Avenida Edésio Vieira de Melo, conhecida como Avenida da Explosão, aqui no bairro Pereira Lobo, em Aracaju. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram de pequena proporção e controladas rapidamente. Não houve registro de vítimas, apenas danos materiais.